Bom dia meus amores, nossas palavras são como diamantes Tem que lapidar antes de pronunciar, senão pode machucar alguém Então pensa duas vezes, três vezes antes de falar quando você tá bravo E nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia no mundo Beijo, tamo juntos, bora pra cima Vem embora, espero a lua não Bom dia a todo mundo, bom dia a me Bom dia, você acha bom dia? O que? Abrantou no cabelo, vamos ter que arrumar hoje Gente, hoje eu vou fazer um novo tratamento com meu cabelo Que tá muito seco E vai ficar muito bonito Por que? Que tá seco? Porque a Celine já queimou o cabelo dela Mas a gente vai dar um jeito, hoje a gente vai arrumar e vai deixar esse cabelo bonito de novo Obrigada Mel Gente, hoje foi um sede de adobeleza, aqui com a Mel Vamos ver Vamos tratar cabelo, vamos fazer sobrancelha, vamos fazer a sunha, vamos fazer tudo né Que tá precisando Fazer tempo que você não aparecia, então vamos aproveitar hoje Fazer tudo que tem direito Obrigada Mel Agora pronto, vamos tratar meu cabelo E agora é tempo de cortar só um pouco Ela encraquece o fio e ela começa a quebrar Por isso que muitas clientes percebem que o cabelo não cresce Ele cresce na raiz, mas ele quebra na ponta Então hoje a gente vai eliminar essas pontas duplas da Celine Obrigada Gente, agora a gente vai cortar as pontas do cabelo da Celine Porque a gente quer deixar a cor crescer E uma dica pra quem quer deixar o cabelo crescer É cortar o cabelo a cada três meses Por quê? Porque você não deixa criar ponta adulta E a ponta adulta, depois que ela criar Gente, olha que cabelo maravilhoso Depois de muito atratado Semana que vem ela vai voltar A gente faz mais tratamento Mas olha que lindo que já ficou Olha o brilho desse cabelo O movimento Agora ela vai se comportar, né Celine? Aham Obrigada, né? Maravilhoso 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 O que é isso? O que é isso? Olha quem apareceu aqui e adivinha o que ela fez, aprontou no cabelo, aprontou, agora Celine cabeleireira, cabeleireira Leila né? Vamos arrumar esse cabelo hoje hein Celine, tá precisando Tchau 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 Tchau